Top 10 pergunta, que inclusive Top 10 é o nome do nosso programa que sai toda sexta-feira no feed da Rede Geek, nosso podcast em todas as plataformas, inclusive no Spotify. Top 10 pergunta, Mauri, S21 Plus ou S20 Ultra? Faz um respondido, por favor. Então, Top 10, esse é o respondido especialmente pra você e pra todo mundo que tem a dúvida entre o S21 Plus ou S20 Ultra. Vamos lá, Mauri, o que você acha? Cara, essa dúvida dele faz bastante sentido, ainda mais se a gente considerar a faixa de preço dos dois produtos, né? Hoje... No dia dessa gravação? É, no dia dessa gravação, né? Esses dois aparelhos, eles ficam oscilando aí entre 5 e 6 mil reais, tá? Aí depende se é a versão de 128, a versão de 256, né? Então varia entre... Já chegou a 499, né? 4.999, mas hoje você acha, no caso, né? Do S20 Ultra, chegou a 4.999, mas o valor mais normal dele aí é dos 5,5, assim como do S21 Plus, né? Você acha ele aí hoje por quase 6 mil reais, mas o valor muito normal dele é 5.700 também, né? Então é mais ou menos essa faixa de preço, então o comparativo é um comparativo justo, né? E são dois produtos que realmente eles estão com uma configuração muito próximas, né? Você vai ver aí, por exemplo, o S21, ele tem 4.800 mAh de bateria. Já o S20 Ultra, ele tem 5.000 mAh de bateria. São 200 mAh, mas pode fazer diferença no final do dia, né? É o tipo de coisa que você pode avaliar e colocar como diferencial aí pra você, né? Uma outra diferença entre esses dois produtos é em relação à câmera. O conjunto de câmeras do S21 Plus, três câmeras traseiras principais, né? Sendo a principal de 12 megapixels, a grande-angular de 12 megapixels também e uma teleobjetiva de 64 megapixels e a sua câmera frontal é de 10 megapixels. Já aí o S20 Ultra, ele vai ter um conjunto de câmeras mais parrudo, por quê? Esse é o produto topo de linha de 2020. Então, a gente tem uma teleobjetiva de 48 megapixels, uma grande-angular aí de 108 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e ainda tem o sensor de profundidade, né? O Death Vision da Samsung, que ajuda também a criar esse efeito de profundidade, ler objetos e tudo mais. Então, o conjunto de câmeras do S20 Ultra, ele é melhor, né? Ele tem mais potência, tem mais opções. Então, se você preferir aí mais câmera, se câmera for um diferencial para você, o S20 acaba saindo ganhando. Ele também está ganhando no quesito bateria, né? Com 200 mAh a mais. Um pouquinho, um pouquinho mais. O processador, né? Aí também pode ser um diferencial para você. O processador do S21 Plus, ele é melhor que o processador do S20 Ultra. O S21 Plus, ele tem um processador Samsung Exynos 2100. Já o S20 Ultra, ele tem o processador Exynos 990, né? Então, são processadores que são potentes, mas são de gerações diferentes. Então, é uma comparação até injusta nesse caso, porque foram lançados em anos diferentes. Mas ambos vão dar conta do recado, né? Isso que é o mais importante. Já o Ultra, né? Você pode ser um diferencial para você também. A quantidade de RAM, porque você consegue comprar o Ultra com 12 ou 16 GB de RAM, né? O S20 Ultra. Já o S21 Plus, você vai comprar ele com 8 GB de RAM. E isso pode ser um diferencial. Lá na frente, isso pode sim fazer diferença, né? Então, considerando, né? Fazendo um apanhado geral e tudo mais. Mas até considerando a política de atualização da Samsung, né? Que promete atualização por 3 anos desses produtos, né? De 3 gerações de Android para esses produtos. Cara, isso vai te dar uma longevidade, né? Vai te trazer um produto que vai ficar muito tempo na sua mão, né? Garantindo o investimento que você está fazendo, que, meu, não é baixo. A gente está falando de 5 mil reais de investimento. É uma grana, é uma grana. É uma bela grana, né? Então, se for colocar na ponta do papel ali, né? Nas especificações técnicas, na minha visão, no meu modo de ver, a minha escolha é dar preferência para o S20 Ultra. Eu acho que ele é mais aparelho pelo conjunto como um todo. Eu acho que o único grande diferencial aí do S21 Plus seria um processador um pouco mais atual, que é mais potente. E também o fato dele ter uma tela com mais brilho. São 1.300 nits de brilho. Mas o S20, ele tem uma tela também, meu, Quad HD, com 120 Hz, né? Você consegue fazer uma variação de 90 ou 120 Hz. O S21 Plus também tem 120 Hz. Mas eu acho que o S20, nesse conjunto como um todo, acaba tendo uma performance melhor ali no final, né? Somando e dividindo por dois. O S20 Ultra no lugar do S21 Plus. Eu prefiro o S20 Ultra do que o S21 Plus. Isso aí. Entendi. Então, ó, se fosse você, de acordo com o professor Maurício, vai no S20 Ultra. Seja feliz e, se esse vídeo foi útil, compartilhe com seus amigos e deixe o joinha e tudo mais. É isso aí. Respondido, Maurício? Respondido. Quer que a gente responda a sua pergunta? É só se inscrever no canal e apertar o sininho pra ser notificado da próxima live. Não se esqueça de deixar o seu joinha e dê uma olhada que esses vídeos aqui do lado são bem bacanas.